Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 19 de maio, e está disponibilizada no canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no YouTube, a Segunda Câmara aprovou 17 processos. Foram julgados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores da pauta número 71. A sessão por videoconferência foi presidida pelo conselheiro Valcenor Brás. Fizeram parte também o conselheiro Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Irani de Carvalho Jr. e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o tribunal a serviço da sociedade. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia.